Amanhã, 15 de novembro, será feriado nacional da Proclamação da República. Por causa disso, alguns estabelecimentos não estarão abertos no Vale do Aço, né? No entanto, em relação aos supermercados e estabelecimentos do gênero alimentício, o funcionamento deles será permitido. A Gisele Ferreira vai contar detalhes. É feriado, é bom se informar. Pois é, Nico, o feriado nesta quarta-feira e aqui em Ipatinga poderão funcionar de 8h às 6h da tarde. Os supermercados, açougues, casas de carne, mercearias, peixarias, varejões, sacolões e hortifrutias. Em Coronel Fabriciano e em Timóteo, estes estabelecimentos estarão fechados. O funcionamento do comércio será retomado normalmente na quinta-feira, no dia 16. As atividades consideradas essenciais à população, como farmácia, postos de combustíveis e padarias, cumprem o horário normal. Agora, Nico, este acordo, né? Por que Ipatinga vai funcionar e Coronel Fabriciano e Timóteo não? Os supermercados, no caso. Isso foi feito por meio de convenção coletiva assinadas pelos sindicatos laboral e patronal aqui da região. Por isso foi definido desta forma. Volto com você. Dado o recado, Gisele. Mas você não está de feriado não, tá, Gisele? Amanhã você está ao vivas comigo aqui. Me abandona, não.